Tudo que você vê nesse vídeo, você come à vontade. Dessa vez, na versão Rio de Janeiro. Encontrei o paraíso dos frutos do mar. E a companhia tava daquele jeito. De milhões, né, meus amores? Logo que a gente sentou, já chegou o couvert. Mas bora pro rango. Aqui o esquema é assim. Tem um buffet enorme com ostra, salada de polvo, mexilhões e até escargot. Vocês teriam coragem? Sem falar nessa quantidade de pratos quentes. Eu fiz o meu pratinho, mas aprende comigo e não queima a largada. Porque quando você senta pra comer, começa a passar as tábuas com os cortes de carne mais nobres da vida. Tem também ostra gratinada, vários tipos de peixe, lula, polvo. E se liga na alegria da Clarinha quando veio o camarão. Mas a rainha do dia com certeza foi a lagostinha. Clarinha caiu de boca na carne, o Davizinho chupou até o osso do carré. Eita bocão! Pra finalizar, um espumante, porque não é todo dia que a gente tá no Rio. Esse é o Mario's Degustar. Um dos restaurantes mais tradicionais do Rio de Janeiro, que fica no Leme. O buffet completo custa 280 reais por pessoa. E presta atenção onde fica a gorjeta. No banheiro feminino, o chão é todinho de café e no masculino tem gelinho com limão. Pra jogar o refri aí dentro. Que lugar incrível. Parece um baú de tesouro. E aí, vocês curtiram o nosso primeiro review carioca?